Inês Figueiró é roteirista e produtora audiovisual. Gaúcha radicada em São Paulo, é pós-graduada em argumento e roteiro pela Fundação Armando Álvares Penteado e estudou documentário na Escuela de Cine de San Antonio de los Banhos, em Cuba. Em 2018, teve sua primeira experiência em direção, co-dirigindo com Eliane Café, a série documental Travessia, sobre mulheres refugiadas no Brasil. Para o canal Cine Brasil TV. Foi co-roteirista e terceira assistente de direção do filme Aero Hotel Cambridge. Também atuou como co-roteirista, pesquisadora e primeira assistente de direção no longa documental Caminhos da Memória, como co-roteirista da série Sou Moderno, Sou Índio, que serão lançados em 2019. Desde 2013, realiza oficina de audiovisual com crianças das ocupações ligadas ao movimento Sem Teto do Centro. Inês Figueiró integra o colóquio Narrativas Audiovisuais de Resistência.